Agora sim, viajante! Finalmente uma ótima escolha de planetas para se viver, e desta vez é o Sistema Estelar TRAPPIST-1. Tem muita coisa boa por aqui, e você está prestes a descobrir tudo! TRAPPIST-1 é uma família de sete planetas rochosos em torno de uma anã vermelha, formando um verdadeiro oásis planetário. Esses mundos orbitam tão próximos uns dos outros, que todo esse sistema estelar caberia facilmente dentro da órbita de Mercúrio. Dentre os mais distantes da estrela, até os mais próximos dela, cada um vai lhe fornecer um ambiente diferente. E eu espero que você esteja bem preparado para descobrir como seria viver em cada um deles. E presumo que você não vai ter um final tão desagradável igual teve no planeta não-Halmea. Bom, coloque seu traje e vamos nessa, pois temos sete planetas para explorar! Eu sou o Gabriel Souza, e você é sempre muito bem-vindo por aqui! E se gostar do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais assuntos sobre o universo! Esse sistema estelar está localizado a 40 anos-luz de nós. Em escala universal, isso é praticamente do lado de casa. Mas para a humanidade, ainda é um grande desafio chegar lá. Com os equipamentos tecnológicos atuais, levaria no mínimo 800 mil anos para chegar em Trapiste 1. E aí, teria tanta paciência? Ou melhor, vida longa para essa viagem? Mas não se preocupe, nesse canal eu tenho uma tecnologia chamada de Warp Drive, que pode superar a velocidade da luz dobrando o espaço-tempo. Com essa técnica, nós podemos chegar em Trapiste 1, talvez em alguns meses, ou pouquíssimos anos. Aproveite a viagem! Chegamos, e logo de cara já encontramos a pequena estrela desse sistema, Trapiste 1. Ela é uma anã vermelha, assim como a maioria das estrelas que encontramos pela galáxia. Trapiste 1 é relativamente fria, com cerca de 2.276 graus Celsius na superfície, e possui apenas 9% da massa do Sol. Sabemos que existem pelo menos 7 planetas rochosos que são aproximadamente do tamanho da Terra ou menores. E pelo menos 3 deles estão na zona habitável. Esses seriam ótimas opções para você se hospedar por um momento. No entanto, você não pode se esquecer da sua missão. Você precisa descobrir como seria viver em cada um dos 7 mundos. Desde que os que estão mais próximos da estrela, com temperaturas muito altas que lhe aguardam, até os reinos mais gelados. Usando modelos de clima terrestre e fotoquímica, os astrônomos podem simular como é as condições da superfície de cada planeta. Tudo com base também na posição de cada planeta, a quantidade de luz e calor que recebe, e a região em que está. O primeiro a partir da estrela é TRAPPIST-1b, um mundo rochoso de tamanho similar à Terra, porém é um pouco mais massivo do que nosso planeta, sendo 1,3 vezes mais massivo. Então, isso significaria uma coisa. Gravidade mais forte. Pelo menos 10% mais forte. Espero que você tenha uma rotina de treino equilibrada, pois você vai precisar estar em boa forma. De acordo com cálculos, TRAPPIST-1b orbita sua estrela-mãe a uma distância de 1,7 milhões de quilômetros, e completa uma volta em torno de sua estrela a cada 1,5 dias terrestres. Ao se aproximar da superfície, já podemos notar que a única semelhança que esse mundo tem com a Terra é só o tamanho, pois suas condições atmosféricas e superficiais se assemelham muito mais a Vênus. Com calor escaldante e coberto de nuvens densas, eu não recomendaria você sair da nave nesse planeta, pois mesmo se houvesse ar respirável, o ar quente queimaria seus olhos e garganta. As observações do telescópio James Webb indicam que ele não tem atmosfera alguma, e estima-se que as temperaturas batem 225 graus Celsius. E aí, ainda quer sair da nave e pisar nesse planeta infernal? Achei que não. O segundo planeta a partir da estrela é Trappist-1c, e assim como seu irmão anterior, segue tendo as mesmas condições extremas e quentes. Visto da nave, não parece ser tão ruim, afinal não devemos jogar um livro pela capa, mas as aparências enganam. Esse é outro mundo quente demais para ser habitável. Trappist-1c tem uma temperatura de superfície estimada em 107 graus Celsius. Viver em Trappist-1c seria desafiador, mas mais promissor em termos de habitabilidade do que Trappist-1b. Se o planeta tivesse alguma atmosfera adequada e condições climáticas favoráveis, poderia ser um mundo com potencial para abrigar formas de vida semelhantes às encontradas na Terra. As observações do James Webb descartaram a existência de uma atmosfera rica em dióxido de carbono. Ao invés disso, supõe-se uma atmosfera rica em vapor de água ou oxigênio. Entretanto, o planeta ainda estaria sofrendo com a quantidade exagerada de luz e calor que recebe da estrela. E devido a proximidade com ela, estando a 2.3 milhões de quilômetros, os ventos estelares poderiam ter arrancado sua atmosfera. Deixando o planeta seco, sem vida e hostil para você. O próximo que encontraríamos pelo caminho é Trappist-1d, o terceiro planeta a partir da estrela e um dos mundos mais menos massivos já descoberto. Ele possui um diâmetro estimado em 10.050 quilômetros, tendo 38% da massa da Terra. Então, isso significa que a gravidade nele é muito mais fraca do que a da Terra. E isso é um problema, pois dependendo de quão fraca a gravidade seja, o planeta pode não conseguir sustentar uma atmosfera para se proteger das tempestades de sua estrela. E claro, você também não teria proteção alguma. Esse mundo está quase na zona habitável, estando mais especificamente na borda interna dela. Orbitando a sua estrela a uma distância de 3.3 milhões de quilômetros e dando uma volta completa em 4 dias. No entanto, o planeta ainda sofre com as altas temperaturas e não deve ser tão adequado para suportar água líquida na superfície. Mas, você lembra do que eu disse? Pelo menos 3 dos 7 mundos estão na zona habitável. E o próximo que vamos visitar é um deles. Trapiste 1e é um dos candidatos mais promissores para a habitabilidade que conhecemos. Esse sim eu recomendo que você pouse sua nave e explore bem de perto. Trapiste 1e é um pouco menor que a Terra, com um diâmetro de 11.736 quilômetros e 69% da massa da Terra. A gravidade da superfície é estimada em 93% a da Terra, quase igual a nossa. Trapiste 1e está localizado a 4.3 milhões de quilômetros da estrela e a orbita a cada 6 dias terrestres. Com base em vários modelos climáticos, o planeta é o mais provável de estar retendo sua água, sem deixar que ela evapore ou congele. É provável que seria um conforto estar por aqui. Explorar cada canto desse mundo não seria tão desafiador. E como a gravidade é quase semelhante à da Terra, você se sentiria quase que em casa. Estima-se que a temperatura possa variar de 48 graus Celsius negativos para 27 graus Celsius negativos. É frio, mas para um exoplaneta é suportável. Porém, é melhor ficar com seu traje espacial, pois não sabemos a composição da atmosfera desse exoplaneta. Já foi confirmado que ele não tem uma atmosfera dominada por hidrogênio. Então, ele pode ter uma atmosfera mais compacta, como as dos planetas rochosos do sistema solar. Mas, não sabemos do que ela é feita. Além disso, você não quer arriscar morrer sem ar nesse mundo tão promissor, não é? Vamos, esse lugar parece legal, mas temos outros candidatos na viagem. Outro candidato à vida alienígena, ou para você viver. TRAPPIST-1F Localizado perto do centro da zona habitável, TRAPPIST-1F orbita sua estrela a cada nove dias terrestres. A uma distância de 5.74 milhões de quilômetros. Bem, é um pouco maior do que nossa terra. Com um diâmetro de 13.330 quilômetros. E possui cerca de 93% da massa da terra. Que tal pousar na superfície e vê-la mais de perto? A gravidade da superfície de TRAPPIST-1F é estimada em 85% a da Terra. E ele recebe apenas um terço da luz solar que nosso planeta recebe do Sol. TRAPPIST-1F é provavelmente um pouco mais frio. Sem uma atmosfera, sua temperatura seria de 59 graus Celsius negativos. Mas com uma atmosfera muito espessa, talvez reforçada por gases vulcânicos, sua temperatura pode, em teoria, ficar acima do ponto de congelamento da água. Também não parece tão ruim assim, embora talvez não tenha oxigênio. Assim como TRAPPIST-1E, você poderia estabelecer uma base planetária por aqui, só para garantir uma sobrevivência. Mas não vá morar por aqui ainda. Há dois últimos planetas na lista. Os dois últimos moradores são TRAPPIST-1G e TRAPPIST-1H, os mundos mais distantes da estrela. TRAPPIST-1G é o último dos três planetas que estão na zona habitável. Porém, sendo mais gelado do que os dois primeiros da zona. Ele está localizado a 6.75 milhões de quilômetros da estrela, completando uma volta a cada 12,4 dias. Porém, recebe apenas um quarto da luz de sua estrela que a Terra recebe do Sol. O que significa que TRAPPIST-1G provavelmente está coberto por um oceano congelado. Sua temperatura é estimada em 75 graus Celsius negativos. No entanto, esse mundo é maior que a Terra, com cerca de 14.400 quilômetros estimado. A grande massa do exoplaneta significa que ele poderia reter mais facilmente sua atmosfera contra a radiação de sua estrela. Se ele tiver muito vulcanismo reabastecendo sua atmosfera com gases de efeito estufa, ou uma espessa camada de hidrogênio ajudando a mantê-lo aquecido, TRAPPIST-1G ainda poderia ter um oceano. Como um mundo chamado Raissian. E acredita-se que o planeta mais externo, TRAPPIST-1H, seja uma verdadeira bola de neve. Tão frio quanto o Polo Sul. Aqui seria um grande desafio tentar viver, pois as temperaturas congelantes de 104 graus Celsius negativos poderia fazer você ter problemas de hipotermia, caso você não tivesse um traje adequado e bem quente. TRAPPIST-1H provavelmente não tem um oceano. É mais óbvio que seja uma bola congelada de gelo de água e com suas temperaturas abaixo dos 100 graus Celsius negativos. Bom, se você quiser se arriscar nessa bola congelada e hostil, fique a vontade, eu não vou impedi-lo. Mas eu recomendo que você se arrisque somente em dois planetas, TRAPPIST-1E e TRAPPIST-1F. Mesmo se hospedando nos planetas mais potenciais do sistema, há um grande problema comum entre todos esses planetas. Teoriza-se que cada um dos planetas está bloqueado pelas marés, com um lado preso, sempre voltado para sua estrela, e o outro lado permanentemente exposto ao vazio frio do espaço. Tais condições extremas podem tornar difícil para você ou qualquer forma de vida encontrar um ponto de apoio. Mas, se você tiver sorte, um desses planetas podem hospedar um vasto oceano no lado voltado para a estrela. E nas condições certas, você poderia viver na chamada Zona do Terminador. Uma faixa de terra entre a luz e a escuridão, onde a temperatura é ideal. Esse é o seu refúgio viajante. Viver entre uma terra quente e o inferno eterno. Agora sim você pode aproveitar e descansar em sua base. Finalmente, um final feliz. O que está acontecendo agora? Até a próxima.